A Marionete de Pano De Gabriel Garcia Marques Se por um instante Deus se esquecesse de que eu sou uma marionete de pano e me presenteasse um pedaço de vida, eu aproveitaria esse tempo o máximo que pudesse. Possivelmente, não diria tudo o que penso, mas definitivamente, pensaria em tudo o que eu digo. Daria valor às coisas, não por aquilo que valem, senão pelo que significam. Eu dormiria pouco, sonharia mais, entendendo que por cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os demais se detivessem. Despertaria quando os demais dormissem. Se Deus me obsequiasse um pedaço de vida, eu me vestiria de maneira simples, me deitaria de bruços ao sol, deixando descoberto não somente meu corpo, senão a minha alma. Aos homens, eu provarei o quanto equivocados estão ao pensar que deixam de se apaixonar quando envelhecem, sem saber que envelhecem quando deixam de se apaixonar. A uma criança, lhe daria asas, mas deixaria que ela aprendesse a voar sozinha. Aos velhos, ensinaria que a morte não chega com a velhice, senão com o esquecimento. Tantas coisas eu aprendi de vocês, homens. Eu aprendi que todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a escarpada. Eu aprendi que quando um recém-nascido aperta o seu pequeno punho, pela primeira vez o dedo do seu pai, ele o tem preso para sempre. Eu aprendi que um homem só tem direito de olhar a um outro de cima para baixo quando vai ajudá-lo a levantar-se. São tantas coisas a que eu pude aprender de vocês, homens, mas realmente não haverão de servir muito, porque quando me guardarem dentro da maleta, infelizmente eu estarei morrendo. Sempre diga o que sentes e faz o que pensas. Se soubesse que hoje fosse a última vez que vou te ver dormir, te abraçaria fortemente e rezaria ao Senhor para poder ser o guardião da tua alma. Se soubesse que estes são os últimos minutos que te vejo, eu te diria te quero e não assumiria estupidamente que você já sabe. Sempre há um amanhã e a vida nos dá outra oportunidade para fazer as coisas bem. Mas se por acaso me equivoco e hoje é tudo o que nos resta, eu gostaria de te dizer o quanto te quero que nunca te esquecerei. O amanhã não está assegurado a ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser a última vez que vejas aos que amas, por isso não esperes mais, faça hoje, já que se o amanhã nunca chegar, seguramente lamentarás o dia em que não tomastes tempo para um sorriso, um abraço, um beijo e que estivestes muito ocupado para conceder-lhes um minuto ou um último desejo. Mantenha aos que amas perto de ti, diga-lhes ao ouvido o muito que precisas deles, queira-os e trata-os bem, tome tempo para dizer-lhes sinto muito, perdoa-me, por favor, obrigado e todas as palavras de amor que você conhece. ninguém te recordará pelos teus pensamentos secretos. Pede ao Senhor a força e a sabedoria para expressá-los. Demonstra a teus amigos e seres queridos o quanto te importam. Gabriel Garcia Marques hum,